acho que pra gente não dá certo não é uma opção a gente vive todo dia esse negócio aqui pra dar certo trabalho assessor sem dúvida é um trabalho que precisa ser construído a cada dia a gente tem que plantar muito a gente tem que fazer muito contato pra sempre colher o meu dia a dia é acordar de manhã cedo reunião 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 almoçar reunião 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 e à noite curso esse é o dia tem duas formas a gente crescer a primeira forma é a gente abrir novos clientes e fazer manutenção de seus novos clientes fazendo atendimento de qualidade alinhando as expectativas com ele e a outra forma de maior expansão é através da indicação das pessoas então como faz para conseguir tanta indicação com ser transparente se mostra confiança e credibilidade e você tem conhecimento o cliente percebe você está fazendo certo pra ele o cliente percebe quando você faz algo a mais o cliente percebe todo mundo gosta de passar adiante quando tem uma experiência bacana um serviço bacana eu acho que pra conseguir bastante indicação precisa fazer um serviço de qualidade três indicadores que a gente leva muito a sério o primeiro é número de contas novas o segundo é net captado e o terceiro é número de indicações recebidas porque novos clientes vão trazer novas indicações vão trazer mais net e isso que resumidamente é o que a gente olha e se preocupa todo dia para ser o melhor para o meu cliente eu preciso entender ele e aconselhar ele da melhor maneira possível dentro do que ele deseja do que ele quer dentro do caminho que ele quer seguir aproximar mercado financeiro das pessoas das famílias eu acho que é isso é nossa verdadeira missão o prêmio é um pré requisito aqui como é que a gente vai conversar se tu não entende nada sobre esse assunto eu pergunto para o cliente eu geralmente pergunto também o seguinte de 0 a 10 que nota tu te dá o teu conhecimento em relação ao mercado financeiro as respostas mais frequentes são 0 1 2 5 no máximo então o que eu falo seguinte poxa tudo bem vamos tentar subir esse número para 7 né aí a pessoa assim não tudo bem vamos todo mundo topa porque todo mundo quer aprender uma coisa nova pois o resultado é fantástico porque a gente começa a falar nossa linguagem e o cliente começa a entender então quanto transfere conhecimento transmite conhecimento e a importância de ser um bom professor a gente se conecta o cliente se conecta contigo e aí o teu serviço tem um super valor para ele porque o cliente não tem tempo o cliente não tinha conhecimento agora tem e o cliente descobre que tem alternativa para cuidar melhor do patrimônio dele ele entende o quão importante é o patrimônio dele na vida dele e o quão importante é ele ter uma pessoa capacitada profissional de confiança que vai ajudar ele a entender esse mundo complicado complexo transformar esse mundo complicado complexo e simples que não tem fronteira esse negócio de fazer o certo e fazer o melhor para o cliente eu acho que é a nossa vontade de botar isso em prática é isso que faz a diferença esse negócio de ser mais novo não ter cabelo branco é um negócio que num primeiro momento as pessoas se assustam e fosse poxa que esse cara que tá aqui que falar pra mim então eu tenho um negócio aqui que eu construí há 40 anos cara que me dizer como é que eu cuido do meu dinheiro mas à medida que a gente vai conversando e vai mostrando pra só porque você não faz assim porque você não faz assado ele puxa que legal pois cara tem alguma coisa para me passar e eu tenho certeza absoluta que a gente quebra isso com conhecimento quando a gente mostra conhecimento que a gente mostra credibilidade mostra está fazendo com a idade era uma barreira que se quebra rapidamente é legal é o que geralmente o contato das pessoas mais velhas com a gente sempre termina com uma frase ele sempre dizem poxa porque eu não falei contigo dez anos atrás e as pessoas mais novas assim por que bom que eu te encontrei hoje porque pô tenho bastante tempo pela frente para construir o patrimônio já gosta de 180 mil habitantes a gente está numa cidade pequena e quando a gente começou esse negócio todo mundo falava que por mim dá certo que por uma cidade muito pequena que poderia para um grande centro que o mercado é muito limitado aqui nossa região e o que a gente viu depois foi o contrário dizer eu acho que quem põe os limites são as próprias pessoas mercado enorme as pessoas demandam muito por esse tipo de serviço quando você agrega valor ao seu cliente as pessoas te indicam e aí o crescimento começa a se acelerar então quando a gente recebe esse tipo de oportunidade essa oportunidade não está só em jaraguá do sul ela não tá em junho e vila não tá em blumená não tá em porto alegre rio branco no rio de janeiro no recife ela tá em todo lugar